Pra deixar o clima alto, o melhor cancelamento do Monarque, pronto, o clima bom Melhor cancelamento do Monarque, melhor, isso aí, vamos pra deixar as coisas no ar Melhor cancelamento do Monarque, quando ele falou Se você acha usar símbolo nazista errado, você é ditador Aí ele foi cancelado por isso A frase que ele soltou, deveria ser liberado criar partido nazista no Brasil Nossa, de novo falando disso, né? Não, é o segundo, o segundo O terceiro, Kanye West elogiou Hitler? Meu Deus, vou chamar ele agora pro meu podcast Caramba, que curioso, é que tem uma temática, né? Caralho Que cancela ele, né? Em todos os três Que doideira, cara, o que que era esse brêmio? Que coisa doida, né, gente? Foi meio pesada Eula, vem a nossa convidada querida Tema delicado, hein? Qual que foi o cancelamento que você mais gostou do Monarque? Do Monarque? Eu acho do Kanye West É mesmo? Pô, quando ele chamou ele pro podcast, eu rir Sinceramente, mano Porque, cara, eu não sigo o Monarque E eu quando vejo o Monarque dele, eu não faço questão de curtir nem comentários Quem faz isso é um bando de doentes Que é nosso público Mas alguém... Não fala se é nosso público Eu sou doente? Não, relaxa Não fala se é nosso público Relaxa, as pessoas que eu sigo também são Aí, tipo assim, sempre aparece alguma coisa E eu sempre ignoro a maioria das coisas Mas o do Kanye West Eu dei uma risada Então, como me divertiu Eu vou colocar como melhor Justo, justo É, Vinicinho, qual foi? Se eu fosse um índio Porra, essa foi foda também Mas não cancelaram ele por isso Mas foi foda Não, mas voaram pra caramba Foi bom, foi bom Foi bom Se eu fosse um índio foi bom Foi esse do Kanye West foi bom Esse do Kanye West foi bom Porque esse do Se eu fosse um índio foi o que eu fiz o clipe de Xingando E aí a galera A galera impõe isso, a extrema direita retardada do Twitter E colocaram esses gordos Ah, vocês vão morrer Ah, estamos aqui, ó Duas semanas depois, não morremos de infarto Seu bando de filha da puta Estamos aqui, ó Gordo Rosadinho E com vontade de comer mais e beber mais Fiquei um baco Tomando uísque Tomando uísque Tomando uísque Que foda-se É Cadê o infarto, hein? Que que foi, ô Caneta Azul? Fala aí Fala tu aí Ele morreu de infarto, gordo Caneta Azul deu o cu Leva, leva Leva, leva Tem um vídeo do Caneta Azul Transição 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 Pô, diretor, não colocou transição no final do programa? Transição É, Kanye West Kanye West Porque acho que Dessas três coisas é a coisa mais leve que eu posso falar Pô, eu gostei É, é difícil falar É difícil falar que eu gostei Eu entendo isso Partido Nananã E o Carmox Eu quero dizer que sim Essas não são as únicas razões que o Monark foi cancelado Mas é que eu achei Eu gosto muito dessa temática Ele gosta Eu digo assim Eu gosto muito que ele se concentrou Calma, bora Pô, mas o Monark foi um dos maiores de serviços da sociedade esse ano, né? Eu acho que o Monark pegou assim Qual que é o tipo de pessoa que mais a galera odeia aqui? Mais a galera, tipo assim Que vai gostar de mim Vou atrás dessa galera Eu quero muito que essa galera goste de mim Quem tá carente hoje em dia? Quem precisa de um representante no Brasil? Quem precisa de um representante? Que tal oi? Isso aí Que tal os ninhos? É, então é isso aí Ele foi atrás da aprovação dessa galera Exatamente Cara, é bizarro Acho impressionante Então um abraço aí pra você Monark, onde quer que vocês estejam Onde quer Eu vou botar no Kanye West Porque eu não sei O pior tinha mais prêmio maneiro, cara Não tinha não, já acabou Já acabou, já foi É A gente podia fazer um agora aqui Improvisado aqui Vai lá então, manda um aí Não, eu não Vai lá, ô Barbixas do humor É tudo improviso Agora a gente tô com muita pressão Manda um aí, honra as mulheres Aí a pressão social em cima da gente Melhor orga de mulheres Melhor orga de LOL IDR Melhor caminho do Brasil Vai se fuder, Vinicim, filha da puta Melhor rata Vamos acabar num clima bom, gente É final de ano A gente tem que levantar Melhor orga do... É verdade Melhor orga do bom Obrigado Não, peraí Tem muita coisa que eu quero falar Peraí, vai acabar agora? Se você é brasileiro Ih E você está torcendo pra porra da Argentina Eu não tô nem querendo que você torça pra França Porque também é um país filha da puta Mas pelo menos eles lá Se revoltam e viram carro E colocam fogo É que botam fogo em carro, é Se você é torcendo pra Argentina Ah, lembrei de uma coisa Sobre qualquer Espótese de... Ah, que coisa do Messi Irmão, você não conhece porra não de futebol Porque é a maior rivalidade De seleções A França não odeia a Alemanha Tanto que... Tanto quanto a... A Brasil é o líder da Argentina E assim, se o Brasil estivesse numa final De Copa do Mundo Nenhum argentino estaria torcendo pro Brasil Do jeito que você Virar lata Se não me virar lata com os Estados Unidos Eu entendo Pô, os caras tão... Tem dinheiro Tem máquinas Tem... Porra Dinheiro pra caralho Se não me virar lata com o europeu Tem porra de caralho Tem gordos Se não me virar lata com o argentino Você vai se rebaixar pra argentino, irmão Já jogou CS com o argentino? Ah, porra Já viu o que eles chamam de você de argentino? Ah, porque no Brasil também tem racista Mas, coi Mas eu sou brasileiro Eu torço pro Brasil Porque eu sou brasileiro Mas eu torço na minha live Eu vou falar só uma coisa assim Se você defender quem torço pro argentino Eu vou te dar um soco Então É que o Brasil O Brasil não disputa uma final desde 98 Tá, e aí? E daí? De Copa do Mundo Calma aí, Galvão Boiano Sai do fake Então faz tempo aí Que você não tem onde torcer Então as pessoas não estão acostumadas Torce pro seu time, filha da puta Exatamente Porra, torce pro Flamengo São Paulo Corinthians Tu mora em Maceió, filha da puta Porque é Copa do Mundo E eu estou com sentimento ruim Eu tenho que torcer pra alguém na final Eu gosto de ver o futebol bem jogado Porra Vai se fuder, caralho Já assiste o jogo Torcendo pra caralho Mateoro De Pegas Caralho Mas não, você vai torcer pra quem? Eu? Eu Não torcer pra ninguém Eu tava torcendo pro Marrocos Também é um país autoritário Moro na Ufriburgo Pelo amor de Deus E... Cara, Copa do Mundo Ô Magal, vai dar o cu O time que você quiser, irmão Tipo, eu vou torcer Arábia Saudita Vai dar o cu Eu gosto dos caras que estão jogando lá Eu vou torcer pra eles Foda-se Coreia do Norte Coreia do Norte Vamos à Argentina Vai, Argentina Vai, Argentina É isso Eu tô muito filha da puta Eu queria conseguir banir todo mundo Vai tá rolando motim Não tem como Se banir todo mundo, a gente fica sem público Não fica, não Vou torcer pra Argentina Falei Falei mesmo Vou torcer pra Argentina Por quê? Eu nunca torci pra Argentina Na minha vida, nessa Copa Eu vou torcer Ah, por quê? Fala Fala do Messi Eu sei que você não gosta do Messi Mas eu vou torcer Mas por quê? Por que o Messi merece? Ele joga pra caralho Ai, Messi Ai Joga pra caralho Eu torceria pra esse moleque Esse moleque é bom Eu? Ó, 10 já